Pra deputada estadual, é Dejaira Silva 36176, tudo pelo social. Eu voto em Dejaira Silva, pra deputada estadual, Ela é gentil da gente, na luta pelo social. Nosso povo tão carente, sem saúde, sem educação. Eu voto em Dejaira Silva, ela é a solução. Chegou a hora de votar, 36176, é digitar e confirmar. 36176, é digitar e confirmar. 36176, é digitar e confirmar. Para deputada estadual, é Dejaira Silva 36176. 36176, é digitar e confirmar.